Chegou a hora da despedida? Foram dois anos e meio como cônsul no Rio de Janeiro. Antes de retornar ao Japão, Ken Rashiba foi recebido na alerje pela deputada Tiaju. O diplomata assumiu o cargo no consulado japonês em 2021 e ajudou a estreitar os laços de amizade entre o Japão e o Brasil durante a permanência no estado do Rio. A missão tem final e já vai chegar o momento, o fim deste mês, mas durante estes dois anos e meio eu posso divertir muito a vida aqui no Rio, cidade maravilhosa. É importantíssimo, estes elos, estes laços de amizade sino-brasileiras que se dão, acaba se dando no estado e essa relação, essa ampliação de relação favorece ambos os países, favorece o país de origem, o Japão, e as comunidades japonesas aqui e também a troca de conhecimento, a troca de informação do Japão para o nosso estado do Rio de Janeiro. Ken Rashiba iniciou na carreira diplomática em 1991, tendo passado por diversos órgãos no país de origem, como funcionário do secretariado do gabinete do primeiro-ministro, foi funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros até vir para o Brasil. Através da deputada Tiaju, foi criado o Dia da Imigração Japonesa no estado do Rio, comemorado no dia 18 de junho. 15 mil japoneses vivem na capital carioca e o Brasil é o país que mais abriga a população fora do Japão, cerca de um milhão e meio de pessoas. Isso amplia os elos culturais, gastronômicos, as belezas que o Japão tem e firma cada vez mais essa acirrada amizade e essa empatia que o Rio tem com o Japão, o Japão tem com o Rio. O diplomata vai retornar ao Japão no fim do mês, mas as lembranças estão vivas na memória, não só pelos laços de amizade entre os dois países e os lugares que conheceu, mas principalmente pelo calor da hospitalidade. O mais impressionante é as pessoas. Eu gosto muito do carioca, o ritmo, a personalidade, a amizade, a gentileza, tudo, tudo, tudo. Antes de retornar, Ken Rashiba convidou os cariocas para a exposição Ikebana, no Forte de Copacabana, que acontece até o dia 29 deste mês. Há mais de 10 anos, o evento é realizado com a mostra de arranjos florais, onde são oferecidas oficinas gratuitas aos visitantes que podem conhecer essa arte tradicional com a montagem dos arranjos. Fica aí o convite para todos visitarem, nós também estaremos prestigiando essa belíssima exposição, porque o Japão sempre traz coisas muito belas e ricas culturalmente. E fica o convite para que todos possam visitar a entrada gratuita, a entrada franca, até o dia 29 no Forte de Copacabana. Vamos visitar essa linda exposição de flores. Música